Face Money! Se tu entrou nesse vídeo, tu já ouviu falar sobre o Face Money, Face Money, como o pessoal chama aí e tá querendo saber como funciona, se o Face Money tá pagando, se é confiável e eu vou te falar tudinho sobre esse aplicativo, como tá funcionando, tá? Só que ao longo do vídeo eu queria te dar um aviso, eu não vejo às vezes te relatar dessa maneira em outros vídeos então fica comigo até o final. Eu também já tô te deixando aqui a página oficial na descrição desse vídeo, tá? Do Face Money. E também de cara eu vou já te dar um aviso, né? Que às vezes tu sai do vídeo antes que eu fale, bom, tá cheio de sites enganosos divulgando o Face Money, tá? E não é o oficial, então tome muito cuidado, só adquira ele, tá? De site oficial. Então eu tô deixando aqui na descrição, mas deixa eu te explicar mais, fica comigo até o final como funciona que tem muita gente com dúvida, tá? O Face Money é um aplicativo que foi criado, é pra te entender assim e resumir um pouco o vídeo digamos que tu seja um fiscal dos anúncios do Facebook, tá entendendo? Tu vai dizer se aquele anúncio tá bom ou não, porque o que acontece? Eles não querem anúncio que fale coisas que vai denegrir a imagem de alguém anúncio que tu acha que não tá legal por algum motivo ou outro. Então tu vai assistir anúncios que eles vão te enviar pra ver se tu acha que esse anúncio pode ser rodado ou não, né? Então pra isso existe aplicativo. Pode eventualmente até uma outra rede social, mas mais vocês vão ver realmente do Facebook, que é o Face Money, né? Porque eles têm uma regra muito exigente com as publicidades do Facebook. Então tu vai receber esses anúncios pra dizer se tu acha que tá legal o anúncio, se tu acha que não tá legal ou assim, não tá legal, mas talvez isso e aquilo. Então tu vai ter que ser bem honesto, né? E vai ganhar por isso. Claro que tu não vai enriquecer com aplicativo desse. É uma renda extra, tá? É, depende do tempo que tu conseguir ficar avaliando esses anúncios, né? Dizendo se tá legal, se não tá legal, que pra eles isso é muito importante, tá? E depende do tempo, né? Que tu conseguir ficar ali e tem gente dizendo que é uma bela renda extra, né? Então, às vezes tu tem algo que tu não tá conseguindo pagar no mês, enfim, e pode te ajudar muito. Outro detalhe importante é que ao adquirir o Face Money, coloca os teus dados corretos. Muita gente tem errado o e-mail na hora de colocar. Não tem problema se tu vai pegar o e-mail de outra pessoa, mas pegue ele corretamente, tá? Os dados ali do e-mail. E aí vai vir um passo a passo te explicando exatamente o que eu tô te falando. Que tu vai avaliar anúncios, tá? É bem simples, mas vai ter que ficar um tempo por dia ali avaliando, né? E como eu disse no início do vídeo, tem que tomar cuidado, porque os sites enganosos têm feito cópias. E aí não é esse que eu tô te falando que vai te pagar, enfim. Porque o Face Money, ele é confiável até o momento tá pagando, tá bom? Eu tô te deixando o site oficial na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!